Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. O Drops de hoje tem uma notícia incrível do retorno de uma turma de felinos que fez sucesso nos anos 80. Nosso diabo favorito está de volta. E pra dar uma iluminada nessas trevas, tem show virtual de uma cantora maravilhosa. Pera lá um pouquinho que eu já vou contar pra vocês. Quem aí sente saudade de uns seres meio humanos e meio felinos? Eu estou falando dos Thundercats. O time formado por Lion, Chitara, Pantro, Tigra, Jaga, Willie Cat, Willie Kitt e Snarf estão de volta. O desenho que fez grande sucesso na década de 80 e 90 e que até hoje não sai da memória de quem assistiu, ganhará um filme. De acordo com o Deadline, a Warner Bros. contratou o diretor Adam Wingard para dirigir o longa. Será feita uma animação no formato CGI e pra quem não conhece, é a famosa computação gráfica. Em entrevista ao portal, Wingard comemorou a novidade, declarando que é um projeto dos sonhos por ele ser fã desde sempre. E que ele não quer reinventar a aparência deles e nem fazer um live action. Isso é um alívio pra nós que somos fãs, não é mesmo? Agora é só aguardar e assim que tiver mais novidades, eu vou atualizar vocês, tá? Finalmente a Netflix revelou quando vai lançar os episódios da segunda parte da quinta temporada de Lucifer. Tomem nota, dia 28 de maio. Composta por oito episódios, a série já está renovada para a sexta temporada. No ar desde 2016, Lucifer passou por vários cancelamentos e renovações desde que estreou. Contando a história de uma versão do diabo muito bem representado pelo ator Tom Ellis, que resolve ajudar uma detective a resolver crimes e logo se vê envolvido demais neste mundo. Pra quem ama a série e tá acompanhando, maio tá aí. E vamos ver como será o desenrolar dessa história, né? Quem está acompanhando muitos shows online vai gostar dessa notícia que eu vou dar. Alanis Morissette e Black Pumas foram anunciados para estar no concerto virtual de caridade Setbreak, que está programado pra rolar no dia 10 de abril via Twitch. O show será realizado pela organização sem fins lucrativos Black Line, que ajuda profissionais da indústria da música afetados pela crise do coronavírus a encontrar assistência de saúde mental. Demais, né, gente? O evento vai rolar no canal da Relax Magazine, no Twitch, no link que está aparecendo aqui na sua tela. E vale a pena a gente conferir esse ato de caridade bem bacana, que influencia e que ajuda muitos músicos nessa fase de pandemia. Curte lá, eu vou curtir também. E o Drops de hoje fica por aqui. Quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande no chat sugestões do que você quer saber por aqui. Siga a gente também nas redes sociais. Baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuidem-se, hein? E até mais.